Muito bem, vai começar o sorteio aqui do Super Mercado Japão, vai começar, vai começar o grande sorteio, mas antes quero falar do carro que iremos sortear também no dia 26 do mês de janeiro, esse carro aqui pode ser seu, comprando a cada 50 reais, atenção, atenção gente, vai começar o sorteio do Vale Compras, no oferecimento do Super Mercado Japão, aqui em Barueri você encontra as melhores promoções. Wellington de Andrade. Muito bem, olha só, temos aqui a urna já para realizar o sorteio, essa é a urna que você colocou o cupom e vai poder participar do sorteio, 300 reais. Olha só, 300 reais irei sortear agora para um cliente que está aqui, pode ser você, atenção, atenção, vamos começar o sorteio, quero mandar um abraço especial aqui para cada cliente que participou, que colocou o nome aqui na urna. O sorteio vai começar, atenção, olha só, tem presente, tem presente aqui para quem pegar o cupom, tem um presente aqui especial. Muito bem, atenção Vidal, aparece aqui Vidal para ajudar a realizar o sorteio. 300 reais, quem quer ganhar os 300 então, a hora é agora, atenção, atenção Barueri, desde o exato momento estamos prestes a sortear o Vale Compras, um valor de 300 reais para os clientes que compraram a cada 30 em frutas e verduras. É aqui, no supermercado do Japão de Barueri, atenção Vidal, por gentileza, compareça aqui na frente, sua presença é muito importante para fazer o sorteio do Vale Compras, beleza? Muito bem, iremos sortear também um carro Fiat Toro no dia 26, esse é o carro que o Japão vai sortear, olha lá no fundo, Fiat Toro, está lá no fundo já, bonitão para você na promoção especial, quem quer ganhar um carro, compra aqui no Japão a cada 50 reais. Vamos lá, pode começar Tati? A Tati vai ajudar aqui, atenção, não podemos esperar mais, já são 20 horas e 1 minuto. Alô Barueri, vai começar o sorteio! E eu quero chamar você, eu quero chamar você que está acompanhando aí este momento especial, eu tenho um presente aqui para dar para uma criança que pegar um cupom, então a criança mais próxima que tem aqui é você, vem cá, faz o nome? Rihanna, o Rihanna vai pegar o cupom e vai ganhar um presente aqui no Japão, um presente especial da Rihanna, são prêmios especiais que a Tati preparou, vai pegar puxado, olha só, daqui a pouquinho, tá bom Rihanna? Faz gostoso de um presente? Vamos lá? O Rihanna vai pegar o cupom e ganhou um presente no Japão, segura aí para pegar para o vídeo, dá um sorriso na câmera, Rihanna acaba de ganhar um presente no Japão, dá para a forma de segurar e vamos sortear, vamos sortear agora! Rihanna vai pegar o cupom e ganhou um presente no Japão, dá para a forma de segurar, vamos lá, vamos sortear agora, oferecimento, super pick-up, já fomos de padrinho, porque comprando aqui, você pode ganhar prêmios no Japão, dia 26 de janeiro, sorteio de um carro, dia de touro, agora é o sorteio, vamos lá Rihanna, Rihanna é um seguinte ó, você vai dar um pouquinho aí agora, vem com aí, vai mexer com você, tem nada aqui, tem muito bem, né? E o batido, batulhando, mexe mais, pega esse vídeo do canto ó, vai ter que ir no canto ó, não, 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 não vai ter ideia ainda não, pode andar, batulha tudo, deixa eu ficar parado, tira ali, isso, tira tudo aí, mexe mais, se tiver cuidado, você põe muito aí! Valendo 300 reais, atenção, atenção, você que colocou o cupom na urna, pode ser seu nome que sai agora, atenção, atenção Rihanna, agora sim, você vai fechar os olhos, vai lá para cá, vira para cá, eu vou contar até 5 e pega o cupom, vamos lá, atenção, vai mexendo Guia, vai mexendo, vai mexendo, joga para cima, pega de baixo, joga para o piso, mexe mais, 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 é um, vai lá, é dois, três, quatro, Alô, Rian, pode pegar 5, pega um! Ele está escolhendo, vamos lá, ficou? Será? Será que eu não sou ruim? Pode, Rian, a mãe dele comprou também, então Rian, atenção, atenção! Azeite está sempre no piso, está te mexendo aqui, não Rian, calma, não se enxerga aí, fica aí Rian, Kim, Rian. Débora de Oliveira. Débora de Oliveira, alô Débora de Oliveira, ela mora onde? A Lavena Carbato de Sandira. A Lavena Carbato de Sandira, ela está aqui, Débora Oliveira, vamos ligar para Débora, que ela vai vir buscar trezentão, aqui na promoção especial. Valeu, mais um sorteio realizado. Rian, muito obrigado, pegue a sua presença e deixe uma foto, valeu Vem cá Rian, tem que tirar uma foto com o presente Gostou do presente? Eu gosto de chocolate Vai comer chocolate? Vai dividir com a sua avó? Minha avó, ela serve da minha casa. Quatro meses na casa de cada filha Qual o nome dela? Neite Manda um abraço pra ela, que ela tá assistindo Tá ao vivo, manda um abraço pra sua avó Vô, um abraço pra você, para a minha família Valeu, olha pra cá, dá um sorriso E mostra a caixinha que você ganhou do Japão, cadê? Chocolate Isso aí, Rian